Oi, gente! Hoje começa um passeio aqui pela Avenida 7 de Setembro, uma das vias mais extensas e mais famosas de Manaus. Adivinha onde é que eu vou? Vem comigo! Como um portal de memórias da capital do Amazonas, a SET engloba prédios, praças e logradouros públicos que pertencem à narrativa de um passado bem presente. Olha que espetáculo maravilhoso! Vamos desbravar esse lugar lindo! Fala pra gente como é que funciona essa visita guiada ao Windenberg. Bom, aqui o visitante tem a oportunidade de conhecer cerca de 10 salas, onde a gente vai mostrar como foi o processo de construção e também até mesmo o processo até ser transformado em residência e sede do governo do estado do Amazonas. Construído no início do século XX, em estilo eclético, pelo arquiteto italiano Antonio Januzzi, para ser residência particular do comerciante da borracha. Um dos comerciantes mais ricos foi o alemão Valdemar Schultz, dono da mais luxuosa residência que havia em Manaus naquele período, conhecido como Palacete de Schultz. Esse foi o cara que construiu aqui como residência. Ele morou por cerca de 10 anos nesse lugar. Ele é o Karl Valdemar Schultz. Após a queda do preço da borracha e depois a Primeira Guerra Mundial em 1911, o alemão hipotecou a mansão ao coronel Luiz da Silva Gomes por 400 contos de réis, que arrendou o palácio para ser residência do governador. E em 1917, o governo do estado comprou para tornar-se sede do poder executivo e residência do governador, até abril de 1995. E em 1997, o governador da época, em virtude da beleza arquitetônica e valor histórico do local, transformou o casarão em centro cultural Palácio Rio Negro. Tombado como patrimônio histórico. Atualmente, o local é um difusor de cultura. Uma série de eventos valoriza principalmente a produção regional, lançamentos de livros, recitais ou exposições. Vamos adentrar agora uma sala que é oficial e que é restrita. Aqui funcionava a sala de reunião da época. Vocês podem ver riquíssimo, né? Em detalhes. Quanto à tendência arquitetônica, bem como à mobília da época, pontuam a riqueza do palácio. Entre os detalhes que se sobressaem, esta é a escadaria suspensa em madeira de lei. Bom, se você ficou interessado em visitar esse palácio, funciona de segunda a domingo. Sendo que domingo abre de 11 até às 15. E de segunda a sábado, de 13 às 17. Você tem que visitar. É muito legal. Então é isso. Vivi por aí. Fica por aqui. Eu vou ficar aqui contemplando esse jardim maravilhoso. Que com certeza dá passagem para outro lugar que a gente também vai visitar. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho